Olá pessoal no vídeo de hoje eu venho tirar uma dúvida que é frequente que é se eu tô passando um rímel à prova d'água como eu retiro ele se nenhum demaquilante tá saindo ou água micelar sabonete nada sai eu vou mostrar para vocês esse produto que é super simples de você encontrar e super baratinho também que eu vou te dar essa dica mas antes de mais nada eu quero que você se inscreva no canal e curta esse vídeo depois já deixa aqui nos comentários o que você achou bom gente primeiramente vou começar dando essa dica para vocês você quer um rímel à prova d'água fica esse como indicação que na da Maybelline ele é muito bom mesmo além dele deixar os cílios muito grande fica maravilhoso os cílios com esse rímel ele realmente não sai por nada gente pode chorar você pode nadar você pode tomar banho você pode fazer o que você quiser pode lavar o rosto que ele não sai de jeito nenhum você continua com os cílios intacto e super grande então se você quer um rímel à prova d'água fica a dica desse aqui porque que a gente deve usar um produto que eu vou mostrar para vocês é o demaquilante bifásico esse aqui é da Max Love e o porquê que a gente deve usar o demaquilante demaquilante bifásico ele é um pouco mais oleoso então na hora que você passar ele pode ver que ele realmente ele fica separadinho realmente é bifásico né é ele é um pouco mais oleoso então na hora que você passa você vê que o rímel ele começa a soltar e aí hora conforme você vai passando ele sai todo rímel então rim à prova d'água ele só sai com esse demaquilante ele não sai com o demaquilante comum tá é e por que que é essencial que você passe certo se você pegar o demaquilante comum e ficar lá esfregando seu olho você vai acabar tirando os seus cílios então o teus cílios vai cair muito falo isso por experiência própria passei esse rímel aqui eu comprei esse rímel na verdade e eu não sabia que ele era a prova d'água comprei sem perceber eu tinha um outro da Maybelline acabei comprando tinha um preto e comprei um azul comprei gente quem disse que saía e eu pegava esfregava 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 na hora que eu olhei meus cílios tava saindo então caiu muito meus cílios de ficar tentando tirar com demaquilante aí claro que né que depois da primeira vez que eu passei já percebi mas como eu não tinha o bifásico eu fiquei tentando tirar com o outro e caiu muito meus cílios então fica aí como dica para vocês jamais fique tentando tirar com o demaquilante comum senão você vai acontecer isso com você então a primeira coisa é comprar esse esse aqui é da Max Lover custou 15 reais então super baratinho e ele dura muito eu não uso é claro ele é para olhos boca para o rosto todo é você pode estar utilizando como ele é oleoso não indico vocês ficarem passando na pele tá não passa mais no olho boca mesmo batom que pega muito um rímel a prova d'água você passa aqui tirando isso faz demaquilante normal então por isso que ele dura muito então assim você vai usar o rímel inteiro para um demaquilante que vai vai sobrar ainda né então você vai usar vai conseguir usar muito então fica a dica que é super baratinho e você não corre risco de tá caindo os seus cílios esse tipo de coisa se você gostou desse vídeo se inscreva no canal deixe seu like e deixe seu comentário aqui um beijo e até o próximo vídeo